Huuuuhhhh! Ai, bom dia, universo! Hahaha! Ou será boa noite? Ah, sei lá, né, o tempo é relativo mesmo. Hihihihi! Ai, ai... A... Andrômeda? Rapaz, o jurado é que ela tava menorzinha até ontem! Que mané ontem, rapaz! Não existe ontem aqui, não! Hihihihihi! Mas a impressão minha ou ela tá vindo em direção a mim? Não, não, não tá vindo, não! Ela não é louca, ela tá me vendo! Ai, papai... Oh, o que é isso aí? O que você tá fazendo? Sai da frente! É o quê? Sai da frente! Que mané sair da frente, rapaz! Tu que tá na contramão! Tu tá 2 milhões por hora! Quer que eu faça o quê? Eu sei, Lara! Tu tá se afastando que nem as outras! Puxa o freio de mão aí, rapaz! Não dá, eu não tenho mão! Eu não tenho freio! Ahhhh... 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 Tchau.